Teve início a colheita do arroz orgânico no Rio Grande do Sul. Para celebrar, ocorreu a 20ª festa da colheita do arroz agroecológico, que foi realizada no assentamento Filhos de Cepé, em Viamão. A EMATER, que contribuiu para a organização geral do evento, marcou presença com um espaço onde os técnicos tiraram dúvidas dos visitantes a respeito das ações da instituição.